E na moral, isso é a batalha central Na moral, isso é a batalha central E na moral, isso é a batalha central A humildade é excesso e o respeito é fundamental O respeito é fundamental, não dá insônia Eu sou tipo formiga preta, venenosa da Amazônia Pra acabar com essa formiga que é velha Na moral, cê sabe que aqui é sem miséria Sabe que aqui já não é old school Sou tipo Deadpool E hoje eu vou mandar você lá pro sul Lá pro norte, aonde cê não estoura Sempre ora, e hoje eu faço virar fumaça que evapora Demorou, só que hoje o seu talento já sumiu Eu que sou a Amazônia, coração do Brasil Fechou, você veio aqui nessa parada Eu venho de longe pra tu mandar suas decoradas Fechou, isso cê deixa lá pro seu caderno Porque quando eu pego o mic eu te mando para o inferno Fechou, você não faz nada A única coisa que você faz Manda a decorada Nessa parada você vê que o Alfa chega rimando A ideia nunca que é mundana Vocês dois chegam falando que é inceto Só que se é inceto Eu sou tipo vespa, a vespa africana Porque o lado aqui é letal Você faça mal E mano, nessa parada você é só mais um comum É só mais um nesse movimento Mas aqui você não tem um fundamento Vai me mandar pro inferno eu aviso Minha vida é tão sofrida que se eu for pro inferno é meu paraíso Então cê fica quieto de seu viso Melhor você parar porque agora é sem juízo Você falou que é uma festa, demorou então pode ir pra E eu só preciso de uma vez pra espancar Então toma cuidado eu vou acabar com você Eu sou muito avançado no case de D.R.A.B. Demorou, só que rimando comigo eu sou constante Eu enfrentei a morte, oubei a foice igual Dante Fechou? Você não vai pegar né camarada Você é um inseto, mas não manja da improvisada Mas rimando nessa... Demorou, demorou, demorou Demorou meu truto o cara quer até me cortar Sabendo que na rima ele vai apanhar Mas fechou rimando o ar que eu incendeio Cê pode tentar me cortar rimando eu te corto no meio Corta no meio nada, rimando nessa parada Você vê que tá a toa, você falou que é vespa Mas é porque eu tô esquivando No estilo o rock balboa Esquivo no seu ataque, você toma no macete E nessa parada você apanha pra cacete Muito bom O que você acha que tá a toa, você tá a toa, você tá a toa